Promete que sempre vai ficar comigo Promete Promete que sempre vai ficar comigo Promete Promete que sempre vai ficar comigo Promete Que eles vivem na sessão da tarde você já sabe A novidade é que hoje a gente parte pra Lagoa Azul pra fazer mais uma visitinha a esse clássico Meu coração tá batendo tão rápido O meu também Promete Promete